Olá pessoal, beleza? O vídeo de hoje eu vou tocar um pouquinho no assunto do contrapiso, certo? Porque eu me deparei com a situação essa semana e aí eu fiquei assim, eu fiz aquele serviço lá e tudo, mas aí eu quero passar para vocês o que foi que eu vi e o que você vai fazer para não passar por isso, certo? Teve um cliente aí que ligou para mim, me pediu que eu fosse lá, que a bacia, o vaso sanitário dele estava solto, certo? Aí quando a gente chegou lá, que eu fui tirar o vaso para ver o que tinha acontecido, o pessoal fez o aterro do banheiro, colocou uma tomada fina de massa de contrapiso e colocou a cerâmica em cima, o que foi que aconteceu? A bucha que prende o parafuso é grande, que prende o vaso é grande, é bucha 10, normalmente a gente usa a bucha 10, o parafuso. Então quando essa bucha foi colocada, ela pegou a parte de baixo que estava usitudo, as metralhas. Então o que acontece? A parte de baixo ficou solta, então com o movimento na bacia de levanta e tudo mais, a bacia soltou. Então o que a gente teve que fazer? Quebrar o piso e fazer tudo de novo, porque ainda bem que ele tinha da mesma cerâmica lá, a gente quebrou com a parte ao redor do vaso sanitário e fez só o reparo. Mas aí eu já falei para ele que ele vai se programando, mais para frente ele vai ter que trocar o piso dele todo, da parte do banheiro. Então o que eu quero passar para vocês é isso aí, como eu sempre venho falando, o nosso canal é direcionado a ajudar o pessoal que está começando e para você também que tem a vontade de fazer uma reforma na sua casa e tem algumas dúvidas. Então o canal da gente é para isso, é para ajudar o pessoal que acompanha. Então, se você for fazer um piso e esse piso tiver que fazer aterro, porque no caso, se você for fazer o piso em cima de uma laje, tudo bem, porque aí você vai usar só a massa de contrapiso só para nivelar o piso onde você vai fazer para colocar a cerâmica. Agora, se você for colocar em uma casa onde você aterrou, então, o mais correto para você fazer um aterro, você vai colocar uma camada de barro, de metralha, de tudo, seja lá o que for, você vai socar, você vai pegar mais uma camada de 30 centímetros e vai espalhar em cima daquela já socada, você vai socar novamente até você conseguir aquele piso rígido, certo? Não adianta você jogar o barro todinho, espalhar tudo mais e jogar um piso ali em cima, você vai estar fazendo o serviço errado e quando for no futuro aquele piso vai fofar e vai abrir o buraco no meio da casa lá e tudo mais. Então, o primeiro procedimento é esse, jogou o barro, vai compactando, joga a primeira camada de 30 centímetros, dependendo da fundura, da altura que vai ser. De repente, o seu piso já está praticamente nivelado, você vai ter que socar bastante, aí você já entra com a massa de contrapiso em cima? Não. Certo? É a massa de contrapiso, essa que eu falo para, no meu vídeo aí para vocês, que é 5 de areia para uma de cimento, areia grossa para uma de cimento, eu sempre falo aí que eu faço esse traço de massa, esse traço de massa aí é para um piso que vai ser colocado cerâmica, certo? Esse traço de massa não é para um piso que você vai fazer e não vai colocar a cerâmica em cima. Aí o pessoal até às vezes dizem, não, eu coloco 4 por 1, 3 por 1. Sim, mas você pode fazer isso aí, mas você não vai usar cerâmica em cima. Se você vai usar cerâmica em cima de um piso e vai fazer ele com 3 por 1, você está jogando o seu dinheiro fora ou o dinheiro do seu cliente, certo? Porque o que importa não é a capa de contrapiso de nivelamento forte. O que importa é o piso, a parte de baixo está firme, certo? Porque além desse firme que você fez o aterro, você tem que colocar uma camada de concreto de pelo menos 3 centímetros antes de você fazer o contrapiso para fazer o nivelamento. Coisa que o pessoal aí não está usando. Vejo muitas obras aí que eu fui, inclusive na casa do nosso amigo Fábio. Fábio lá, onde a gente montou aquela forra junto lá, o batente da porta, ele está com esse problema. Certo porque lá fizeram o piso para ele, na época ele não fazia nada, hoje em dia ele já está fazendo, mas antes ele não fazia e nem entendia. Fizeram o piso dele lá e colocaram uma camada de massa para contrapiso de 3 centímetros e talvez tendo galera que tem menos. Então, com o tempo, o barro embaixo compactou e o piso dele hoje está todo se quebrando, ele vai ter que fazer outro. Certo? Então, você não fique pensando que já fiz o aterro, vou jogar o contrapiso em cima, a massa de contrapiso em cima para colocar a cerâmica. Você não pode fazer isso. Você vai ter que fazer todo o aterro, depois do aterro pronto, e você joga uma camada de concreto em cima, que é um concreto magro, não precisa ser aquele concreto mole, certo? Você coloca um concreto mais enxuto, mas que ele fique todo com o ar. E você vai soltar todinho, e aí daí você pode fazer o contrapiso. Porque aí você vai ficar com, você vai usar 3 centímetros de contrapiso, vai usar 3 centímetros de concreto, você vai ter 6 centímetros de massa entre concreto e massa de contrapiso. Aí o seu piso, além do mais que você fez o socorro embaixo antes de fazer o concreto. Aí você vai ter um piso firme e bom o resto da vida. Mas se você fizer aterro e jogar a massa em cima, esse seu piso não vai prestar mais cedo ou mais tarde, vai aparecer problema nele. Aí devido a esse... Aqui eu fui lá fazer o serviço e eu vi essa situação, eu resolvi prestar para vocês a respeito disso aí, de contrapiso. Porque você que viva acompanhando o canal da gente, é sempre bom estar ligado nisso aí. Porque vamos dizer que você é pedreiro, você sabe fazer o serviço. Vamos dizer que o amigo que está começando agora, ele não tem esse entendimento. Certo? Então muitas vezes o que acontece, é que o profissional, ele não está nem com a intenção de enganar ninguém, e também ele não está com a intenção de pegar o dinheiro e ir embora. Ele não tem conhecimento do que vai fazer e de como vai fazer. Certo? Então, o canal da gente é para isso aí. É para tirar dúvidas do amigo que está começando agora, e do pessoal que tem vontade de fazer uma reforma, e não tem o conhecimento para isso. Certo? Os profissionais que entram no meu canal aí, que elogiam o trabalho da gente, que comentam, faz comentário, tudo mais. E aí eu agradeço a vocês de coração, porque um comentário seu, que é um profissional, no meu canal, no nosso canal, passa mais ainda credibilidade para o pessoal que está assistindo. Certo? Porque não adianta eu falar uma coisa aqui, e depois ninguém comenta, ninguém fala nada, e quem assiste vai ficar. Será que ele falou certo? Por que será que ninguém fez um comentário? Então o comentário que vocês fazem, os profissionais que é da área, os predeiros aí, que fazem o comentário no meu canal, eu agradeço a vocês por isso. E também a gente já tem engenheiro, a gente tem arquiteto, a gente tem um monte, um pessoal, gente boa demais, que está acompanhando o serviço da gente. Tá bom? Então é isso aí. O que eu queria falar para vocês, é que antes de fazer contrapiso, você tem, se for no chão, você tem que compactar bastante o solo, antes de colocar a camada de concreto. Solo compactado, uma camada de 3 a 4 centímetros, geral, no piso da casa todo. Inclusive em banheiro, de preferência em banheiro, se puder, coloque ainda mais grosso. Certo? Porque ali você vai colocar bucha de vaso, vai colocar um monte de coisa. Tá bom? Então é isso aí. A ideia do vídeo de hoje foi falar de contrapiso. Então, massa de contrapiso, que é uma massa niveladora, você não precisa trabalhar com ela muito forte não. porque daí, a massa de, que eu uso, que é 5 por 1, aqui na região da gente, que é Pernambuco, eu uso 5 por 1, e sempre deu conta do recado, tranquilo, nunca tive problema. Certo? Porque, se a gente for ver aí, tem, as calçadas mesmo, elas tem uma base de areia, embaixo. Calçada, estrada, tudo aí tem uma base de areia, porque a areia, ela é compactada melhor, e passar carro por cima, faz tudo e nunca teve problema. Então, um graço de 5 por 1, que, a gente usa, jamais vai quebrar, se você tiver, a parte de baixo, sólida, como eu estou falando. Beleza? Então é isso aí. E hoje, eu vou, como sempre, eu mando, o alô para o pessoal aí, que acompanha o meu trabalho, sempre, eu venho falando, o nome do pessoal, e vou continuar falando. Eu só vou pedir, uma coisa a vocês, que, muitas vezes, o esposo, usa, o canal da esposa, o marido, usa o canal da esposa, para fazer um comentário, e às vezes, eu confundo, porque eu também não sei, aí eu vejo lá o nome, de uma mulher, e na verdade, eu estou falando com o homem. Entendeu? Aí, quando vocês, fizer um comentário aí, para a gente conversar melhor, aí você fala, é fulano, o que está falando, é Pedro, João, Maria, está entendendo mais ou menos, porque aí a gente passa a ter uma relação melhor. Está bom? O que eu quero é, a gente sempre estar se entendendo, para a gente crescer aí, junto. Está bom? Então vamos lá. O primeiro escrito de hoje, que eu vou falar o nome dele, é o Diogo Tavares. Diogo Tavares está comentando o vídeo da gente, sempre. Certo? Tem o, que ele é lá de, São Pedro do Tuvo, né? Lá no interior de São Paulo. O Diogo Tavares, abraço para você aí, e tudo de bom. Tem o Gabriel Rodrigues, que é lá de Sarandino, no Paraná. Nosso amigo também, que sempre está comentando nossos vídeos. Aí tem, Antônio Júnior, e a esposa dele, Juliana, que falou que sempre estão assistindo, os vídeos da gente, sempre está comentando, ele sempre comenta os vídeos da gente, a gente pede uma orientação, a gente dá e tudo mais. Então, um alô para Antônio, Antônio Júnior e Juliana, e a filhinha deles, que é a Samile. Samile é nome bonito. Certo? E também temos o, o Rairo Barros, Rairo Barros, o Genevaldo, que esses aí, eu não sei onde é que eles moram, se já colocou em algum comentário, eu não vi, eu não lembro, porque é muito comentário que chega para mim. Certo? Aí tem o Genevaldo, o Antônio Carlos, e o Alex Neves. Esses aí são, os inscritos que sempre estão comentando nossos vídeos, e também que pedem, que às vezes pedem, manda um alô aí, para trás, tudo mais. O bom que você mande o, deixe o nome, e deixe a cidade onde você mora, porque na hora que, eu for fazer o agradecimento aí para vocês, eu também incluo a cidade, e o pessoal que mora aí. Beleza? Então é isso aí. Quem assistiu meus vídeos, eu quero também falar que, o vídeo da, da fossa séptica, que a gente está fazendo lá, deu uma parada por questão de, o dono lá, teve, a esposa dele, descansou, teve neném, e tudo mais, aí ele está, ele falou para mim, que estava sem muito coisa para, ia esperar logo, o filhinho dele completar aí, uns 15 dias, para a gente poder voltar lá. Então por isso que eu dei uma parada lá na obra, mas eu vou continuar mostrando a vocês, como é que faz a fossa lá. E tem uma novidade, naquela fossa lá, tem uma novidade, que talvez muita gente não sabe, e também muita gente que faz esse tipo de fossa, não use, mas eu vou passar isso aí para vocês lá. Beleza? E nesse outro vídeo, aí nesse outro trabalho que a gente está, aí, ali, pedir a Deus ali para dar tudo certo, e a gente vai continuar fazendo todos os vídeos, de tudo. O que for feito lá, eu vou mostrar para vocês, como é que eu faço, não é obrigado dizer que eu estou fazendo melhor, nem estou fazendo pior, tudo mais. Eu vou mostrar para vocês a maneira que eu trabalho, e da maneira que eu faço, para vocês aí, de repente, seguir um rumo aí, já ter uma ideia de quando for fazer. Beleza? Fica com Deus todo mundo, e até a próxima. E aí, Tchau. E aí, E aí,